A noite já vinda, bem-vindo amanhã, vindo amanhã, Avistam seus montes de Cana, se encanam. Diremos bom dia em glória, bom dia, Bom dia, bom dia, diremos bom dia em glória, Quando dia aparecer. Cantai peregrinos o lindo amanhã, lindo amanhã, Aguardam-vos anjos em Cana, se encanam. Diremos bom dia em glória, bom dia, bom dia, Diremos bom dia em glória, quando dia aparecer. Vem de longe, o son de luta, espere meu vidro, E o pecado a terra cerca, e já quer vencer. Duvidas, temores querem me desanimar, Mas Jesus me assiste, me dá poder. Vivo no alto da montanha, e sem nuvens vejo céu. Junto a manância ao divino, e que jamais faltou, E assim me sirvo a abundância, desse bom manado céu, Por que habito em terras de Beulá. Sobre o mundo a tempestade já se abate rudei, Eu não temo, pois seguro estou nas mãos de Deus. Vivo à luz do sol e da presença do meu Rei, Bem seguro na terra de Beulá. Vivo no alto da montanha, e sem nuvens vejo céu. Junto a manância ao divino, e que jamais faltou, E assim me sirvo a abundância, desse bom manado céu, Por que habito em terras de Beulá. Castelo forte é nosso Deus, Espada e bom escudo, Com seu poder defende os seus, Em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, Persegue Satanás, Com arte e mãe estás, E as tucias tão cruéis, Que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, Estamos imperdidos, Mas nosso Deus socorro traz, E somos protegidos. De manhã semiais e mentes de bondade, Pelo meio dia e ao entardecer, Aguardando calmos da colhieta ao tempo, Com prazer viremos, Malhos a trazer, Malhos a trazer, Malhos a trazer, Malhos a trazer, Com prazer viremos, Malhos a trazer, Malhos a trazer, Malhos a trazer, Com prazer viremos, Malhos a trazer. Inda que chorando semea e promestre, Mesmo quando a luta traga tro a sofrer, Findos os trabalhos acoglieta finda, Com prazer viremos, Malhos a trazer, Malhos a trazer, Malhos a trazer, Com prazer viremos, Malhos a trazer, Malhos a trazer, Malhos a trazer, Com prazer viremos, maglios a trazer. Eis vede o cordeiro de Deus sobre a cruz, sobre a cruz. Ele deu seu sangue pelos céus sobre a cruz, sobre a cruz. O bravo que ele deu ouvi, ele l'amás abatá-me. O Salvador sofreu por ti sobre a cruz. Sobre a cruz, onde estiver direi a história dessa cruz. Dessa cruz, em nada mais eu me glorio. Só na cruz, só na cruz. Só tal será o tema meu, aqui na terra e no céu. Por mim sedando, ele morreu sobre a cruz. Foi o amor que trouxe Cristo a este mundo de avisa. Que trocou o paraíso por lugar de maldição. Sim, o amor deu calmas águas, quando o mar se revoltou. Sim, o amor remiu os homens, e na cruz por nós pagou. Divino amor, sublime amor. Bem mais profundo que o fundo do mar. Todos inclui o amor singular. É o amor que bate ainda, bate em todo coração. É o amor que não se cansa, mesmo vindo um triste não. Sim, o amor resolve tudo neste mundo pecador. É o amor, o amor de Cristo, que transmita paz e amor. Divino amor, sublime amor. Divino amor, sublime amor. Todos inclui o amor singular. Todos inclui o amor singular. Visto no amor, sublime amor. Abraão, sublime amor. Ajusti a ação. Ajusti a atenção. Vocês são a realised. Visto em si, Sal as vezes. Visto em si, eu? Visto em si, em si, eu? Visto em si, eu? Visto em si, eu? Visto em si, eu? Visto em si, eu? Por isso é meu, eu nada vou, mas sei que ele é meu, ele é meu. É maravilhoso, mas sei que assim é, sei que ele é meu. De lá do céu veio o Consulador, ele é meu. Pra revelar-me Jesus, o Senhor, ele é meu. Tenho a Jesus, tenho um Consulador, são ambos meus, que me confirma uma história de amor, são ambos meus. Eu nada vou, mas sei que ele é meu, ele é meu. É maravilhoso, mas sei que assim é, sei que ele é meu. Jesus me remiu por seu sangue, eu ele pra sempre cantar. Remiu-me sem que eu merecesse a graça suprema sem par. Remiu-me, remiu-me, na cruz meu, remiu-me, na cruz meu, remiu-meu Jesus. Remiu-me, 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 eu sei que eu sou. Eu sei que eu tenho que ver em sua glória, o Rei cuja lei é de amor. Pois sempre ele guia meus passos, eu sei que eu tenho que viver em sua glória, Rei mil, rei mil, na cruz meu, rei mil, meu Jesus, rei mil, mei, rei mil, mei, por isso ando agora na luz. Maravilhoso é Jesus, sabe perdoar e esquecer, isto é que anima os seus filhos, quando mal os quer vencer. Oh, maravilha, perdoa os seus, sim, maravilha do amor de Deus. Porque então sem fé desfalecer, Deus quer perdoar e esquecer. Se rubros teus pecados, brancos qual neve serão, limpo no sangue de Cristo, sentes paz no coração. Oh, maravilha, perdoa os seus, sim, maravilha do amor de Deus. Porque então sem fé desfalecer, Deus quer perdoar e esquecer. Não mais vale escuro ao vir Jesus, não mais vale escuro ao vir Jesus, Seus filhos buscar pra luz, não mais vale escuro ao vir Jesus, Seus filhos buscar pra luz, cantaremos e nos ouvir Jesus. Cantaremos e nos ouvir Jesus, a feliz encontrou ao vir Jesus, Seus filhos buscar pra luz, não mais vale escuro ao vir Jesus, Seus filhos buscar pra luz, não mais vale escuro ao vir Jesus. Seus filhos buscar pra luz, não mais vale escuro ao vir Jesus, O coração não se turbe, vós credeis em Deus, crede em mim. Namorada do Pai, há mansões, preparar-vos em lugar assim. Jesus, vem logo os tais vós prontos, Jesus, vem logo os tais vós prontos, Estareis em paz, se a noite hoje o traz. Jesus, vem logo os tais vós prontos, Porque, irmão esperas, São fiéis promessas de Deus, Sim, Jesus, vem logo os tais vós prontos, Sim, Jesus, vem logo os tais vós prontos, Estareis em paz, se a noite hoje o traz. Jesus, vem logo os tais vós prontos, Pecador outrora fui, porém, Graça eu encontrei em Jesus, Deu-me francamente, vi assim, Quanta paz perdão produz. Há um novo nome lá na glória, E é o meu, E é o meu, Oh, sim, o meu, Oh, sim, o meu, Níveis anjos cantam essa história, O pródigo volveu, Oh, sim, o meu, Pois há um novo nome lá na glória, E é o meu, Oh, sim, o meu, Oh, sim, o meu, Pois que fui perdoado, Sou ao céu levado, Lá morar eu vou. Pela graça salvo escrito está, Que a alegria o ser me inundou. Tenho o seu perdão e agora sei, Que seu sangue me lavou, Há um novo nome lá na glória, E é o meu, Oh, sim, o meu, Níveis anjos cantam essa história, O pródigo volveu, Pois há um novo nome lá na glória, E é o meu, Oh, sim, o meu, Oh, sim, o meu, Pois que fui perdoado, Sou ao céu levado, Lá morar eu vou. Quando em David eu tinha em flor, Na moça e da devão, Nos dias sem cuidado e dor, De vida folgasar, Eu vi ao suave anoitecer, De joelhos minha mãe, E num suspiro vilha então, Meu nome na oração, Meu nome na oração, Ouvi nos lábios de mamãe, Ouvi meu nome na oração, Aquele aflito coração, Na terra muito jaz, Mas traz-me ainda sempre paz, Lembrar sua oração, E enfim nós ambos lá no céu, Hávemos de louvar, O grande amor que não tem par, E ouvi a oração, E ouvi a oração, Meu nome na oração, Meu nome na oração, Ouvi nos lábios de mamãe, Ouvi meu nome na oração, Ouvi meu nome na oração, Prodem para o caminho em que guie, De Jesus nas pegadas eu vou, Minhas provas serão como nada, Se contemplo seu rosto onde estou, Quando seu rosto é ouvir, Seu rosto sem par, E a mim com doçura sorrir, Minhas dores serão como nada, Quando eu viro o seu rosto sem par, Em Jesus conservo os meus olhos, Na penas a carreira vencer, Eu esqueço os espinhos na estrada, Pelo gozo que em velho é de ter, Quando seu rosto é ouvir, Seu rosto sem par, E a mim com doçura sorrir, Minhas dores serão como nada, Quando eu viro o seu rosto sem par, Se da noite as sombras te cercarem, E a obra fim da parecer, Amanhã o sonho Deus promete, Sem mais nuvens negras a temer, Sombras, Deus está nas sombras, Firme é seu amor, Mostra os seus favor, Sombras, Deus está nas sombras, Não te deixará sozinho em temor, Quando alguém anelas ver nas sombras, E se a quem de há muito tens amor, Faz de achar o Salvador ao lado, Um constante amigo e Salvador, Sombras, Deus está nas sombras, Firme é seu amor, Firme é seu amor, Mostra os seus favor, Sombras, Deus está nas sombras, Sombras, Deus está nas sombras, Tenho outros nomes gostado de ouvir, Mas nunca ouvi um nome grato assim, A meu coração, Qual o de Jesus, Precioso e que traz salvação, Não há outro nome doce assim, Qual o seu nome é, Ele é para mim, Por isso eu amarei até o fim, Oh, não há outro nome doce assim, Seu rosto eu e de um dia alegre ver, E dar-lhe graças mil por todo o amor, Que me revelou, Que me revelou, Quando me livrou, O Filho de Deus meu Jesus, Não há outro nome doce assim, Qual o seu nome é, Qual o seu nome é, Ele é para mim, Por isso eu amarei até o fim, Oh, não há outro nome doce assim, Vimos, oh Pai, a ti, Não há uma outra mão, Que possa nos valer na provação, Tudo é escuro aqui, Faltando o teu parão, Vem forças conceder, Oh, via oração, Ó Pai de todos nós, Estende a mão, E escuta nossa voz, Nesta oração, Graça divina e luz, Senhor, infundir bem, Desvia nossos pés, De todo o mal, E a salvo nos conduz, A glória que Moisés, Depois de aqui sofreu, Foi o final, Foi o final, Ó Pai de todos nós, Estende a mão, E escuta nossa voz, Nesta oração, Ó Pai de todos nós, Ó Pai de todos nós, Tchau, Tchau, Tchau,